Pessoal, vamos falar sobre o problema do imposto corporativo global proposto pelos Estados Unidos, mas que felizmente está enfrentando problemas. Vamos entender esse problema. Essa notícia é boa, tá? O imposto corporativo global está fazendo água. Essa notícia foi sugerida por Ayn Rand de Minisaias, NoStress e Tiago Souza. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. A gente está sempre falando sobre coisas, notícias diversas aqui e a visão libertária dessas notícias, a visão anarcocapitalista sobre essas notícias. Pois bem, Janet Yellen, essa senhora que está ali na foto, ela é o cargo equivalente a ministro da economia lá nos Estados Unidos. Secretária do Tesouro, que é ministro da economia lá. Ela que comanda as finanças dos Estados Unidos. E logo que entrou o Biden, ela foi da equipe do Biden, coisa e tal, ela propôs uma taxa corporativa global. Qual que é a ideia? Os Estados Unidos estão perdendo muitos recursos porque as empresas estão abrindo sedes em outros países, estão movendo operações para outros países, porque os impostos são mais baratos. E como a gente já falou aqui, existe um movimento global nesse sentido. Fica cada dia mais barato, mais simples você abrir uma empresa no exterior, em um paraíso fiscal, e pagar menos impostos. Isso não é ilegal. Isso é uma coisa perfeitamente legal. É o que eles chamam de elisão fiscal. Você fazer ações dentro da lei para pagar menos impostos. Coisas que são o seu direito de fazer para pagar menos impostos. É diferente de sonegação fiscal ou evasão fiscal, que seriam ações fora da lei para pagar menos imposto. A elisão fiscal, portanto, é algo que os países não podem fazer muita coisa porque está dentro da lei. Está tudo de acordo com a lei. E a questão toda é que a informação descentralizada, a internet, tornou muito mais simples fazer esse tipo de coisa. Antigamente, só grandes empresas, grandes conglomerados internacionais, tinham dinheiro para abrir uma sede nas Bahamas, ou abrir uma sede em uma dessas ilhas do Caribe que fornecem imposto mais baixo, ou em qualquer outro lugar do mundo que tenha imposto mais baixo, e assim se apropriar desse tipo de coisa. Mas à medida que o tempo vai passando, enquanto eram só essas grandes corporações, não tem problema para o governo. O governo não se preocupava com isso. Enquanto era só a Amazon fazendo isso, a Microsoft fazendo isso, o Google fazendo isso, e eles fazem direto, não era problema para o governo, porque embora sejam empresas muito ricas, são poucas empresas que fazem isso. O grosso da arrecadação do governo é o pessoal do meio do caminho ali, o pessoal que nem é empresa muito pequena, nem empresa muito grande. É o meio do caminho. E o que está acontecendo é justamente que, com a informação descentralizada, está ficando cada vez mais fácil para empresas cada vez menores fazerem a mesma coisa que fazem as gigantes. Como eu falei para vocês, essa é a grande vantagem da informação descentralizada sobre o governo. Você consegue atingir o governo onde dói mais nele, na questão da sonegação. Pensa bem, aqui no Brasil, até um tempo atrás, para você ter um dinheiro totalmente fora da visão do governo, sem o governo poder mexer nesse dinheiro, coisa e tal, você tinha que abrir uma conta no exterior, na Suíça, em algum outro país, ou então guardar debaixo do colchão. Guardar no colchão é sempre chato, porque podem te roubar o colchão. Agora, hoje em dia, você tem o Bitcoin, você tem criptomoedas, você guarda dinheiro fora das mãos do Estado de forma muito simples. O que era antes algo que só grandes corporações multimilionários conseguiam fazer para fazer elisão fiscal, eu não estou falando de evasão fiscal, de sonegação, estou falando de elisão fiscal, coisas que grandes empresas conseguiam fazer antes, hoje em dia, qualquer um consegue. Com isso, o que está acontecendo? Os governos estão arrecadando cada vez menos, que está de acordo também com aquilo que eu falei com vocês. A tendência, quanto mais a informação descentralizada se expande, quanto mais gente passa a participar do mundo da internet, das criptomoedas, da informação descentralizada, cada vez menos o governo consegue tributar. Chega a zero? Não, não chega a zero. Tem alguns impostos que o governo consegue cobrar de você mesmo com isso. Mas o grosso da arrecadação do governo, que é renda e consumo, em tese pode todinho ser sumida da arrecadação, impedir totalmente a arrecadação deles. Pois bem, o governo está apavorado com isso, o nosso governo já está tendo esse problema, o governo americano está tendo muito mais. Então, entrou o socialista do Joe Biden, a primeira coisa que ele propôs foi justamente um governo, um imposto mínimo global de 15% sobre corporações. Repara que esse negócio de imposto sobre corporações, eles colocam assim para dar a impressão de que não é você que vai pagar esse imposto. Não, quem vai pagar esse imposto são as grandes corporações. Mas esquece, quem paga esse imposto, no final das contas, é você mesmo. Eles querem garantir que todo mundo pague imposto, inclusive você, pessoa física, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Porque é lógico, a corporação é uma entidade que busca lucro. No final das contas, se ela está sendo tributada, ela vai repassar aquele valor para o preço dos produtos. Veja, não é que a empresa não seja prejudicada por impostos, ela é prejudicada pelos impostos. Porque quando entra o imposto, ela tem que subir o valor do produto final dela para compensar aquele imposto que está sendo pago. A questão toda é que, e quando ela sobe o valor do produto, curva da oferta e da demanda, preço mais alto, demanda menor. Então, menos gente compra aquele produto, o imposto acaba tendo sim um impacto de diminuir o lucro da empresa. Mas quem paga o imposto de fato é quem consome o produto. É a pessoa que está na ponta da linha. A empresa, a corporação, ela só repassa esse produto. Então, não tenha dúvida não. Quando eles falam que propõe 15% de taxa imposto global mínimo sobre corporações, quem vai pagar esse imposto é você, sou eu, são as pessoas. Então, no final das contas, é um absurdo isso, mas é a forma que o governo encontrou para continuar arrecadando. Eles não conseguem mais arrecadar. Eles perderam essa capacidade justamente devido à facilidade que é, hoje em dia, você fazer elisão fiscal em outros países. E quando começou esse movimento todo, eu falei, olha só, qual que é a proposta deles? Eles querem estabelecer lá no G7, as nações mais ricas do G7, estabeleceram um imposto corporativo mínimo de 15% todo o país. Todo o país tem que ter no mínimo 15% de imposto. Se tiver mais do que isso, não tem problema. Se tiver menos do que isso, os países do G7 vão retaliar, vão atacar esses países, não vão aceitar esse tipo de coisa, vão gerar problemas para esses países que têm taxa abaixo de 15%. Mas o que eu falei para vocês já em vários vídeos aqui? Isso é o tipo da coisa que, se você olhar pelo lado dos mercados, da teoria dos jogos, não tem como dar certo. Porque cada vez mais que junta esses países que aderem a isso aí, que cobram mais do que 15%, aumenta mais o ganho para o país que eventualmente manter sua taxa abaixo de 15%. Ok? Ele vai sofrer retaliação desses países aí, mas ele vai ter, por outro lado, vai ter um incentivo enorme para as empresas irem para lá. Então, quanto mais países aderem a esse negócio, maior é o incentivo para os países não aderirem a isso. O Brasil, por exemplo, não faz diferença. O imposto aqui no Brasil já é um absurdo completo, já é muito mais do que 15%. Não faz diferença nenhuma para a gente. Agora, esses países que já cresceram com base em taxas mais baixas, eles vão ter uma resistência grande a entrar aí. Eles vão estar perdendo essa vantagem competitiva deles. E, no final das contas, mesmo sofrendo retaliação dos outros países, pode não ser interessante. Então, saiu a notícia aqui que 130 países aderiram. É, dos 196 que existem. Ou seja, significa que mais de um terço não aderiu a esse tipo de coisa. Tem que interer essa notícia exatamente. E do jeito que está aqui agora é justamente a forma de ler essa notícia. Esses jornais são todos socialistas. Eles falam que 130 já aderiram. Quer dizer que mais de um terço não aderiu. Mais de um terço não aderiu. Já é mais ou menos o número de países que tem taxa mais baixa mesmo. Eles só conseguiram adesão até aqui do pessoal que já tem taxa acima de 15%. Ou seja, para quem não vai fazer diferença, o Brasil deve ter aderido. O Brasil já tem taxa absurda que tem aqui. E o pior problema para eles é justamente a Irlanda. Por que a Irlanda é um problema? Porque, lembra, a Irlanda faz parte da comunidade europeia. E ela tem uma taxa corporativa mínima de 12,5%. Portanto, abaixo dos 15%. Pode parecer muito baixo, mas na verdade só essa diferença de 12,5% para 15%, que é a média da União Europeia, já fez a Irlanda ter um boom de empresas de tecnologia lá. Cresceu muito economicamente a Irlanda nos últimos anos, justamente pelo imposto ser mais baixo. Por esse imposto corporativo ser mais baixo. As empresas acabam buscando esses lugares, porque, como eu expliquei, para a empresa, ela vai repassar aquilo no preço. Não é ela que paga o imposto. Mas o imposto mais alto atrapalha a empresa, porque ela é obrigada a aumentar o preço do produto e aquilo faz ela perder mercado. Então as empresas buscam esses paraísos fiscais justamente para ter essa vantagem. E a Irlanda cresceu muito, principalmente na área de tecnologia. É impressionante a área de desenvolvimento de sistemas. Muita gente lá na Irlanda, né? E o que acontece? Aí que entra o problema, que eu falei. Para os países que já têm alíquota acima de 15%, não faz diferença nenhuma. Por isso que aderiam os 130 países. O problema é justamente quando chegam nos países que se beneficiam de uma taxa mais baixa. Esses não aderiram e, aparentemente, não vão aderir. E por que a Irlanda é particularmente ruim? Porque, lembra, quem negocia isso de uma forma global é a União Europeia. E a Irlanda faz parte da União Europeia. Então a Irlanda não vai aceitar isso na União Europeia. Pode fazer com que toda a União Europeia fique fora deste acordo. Reduzindo de forma significativa a força disso daí. Lembra, se virar um boicote... Porque, lembra, a grande questão desse troço é que quem tem taxa abaixo de 15%, os países do G7 iriam botar barreiras econômicas, iriam botar retaliações econômicas. Para forçar todos os países a usar no mínimo 15%. Mas se a Europa ficar de fora, pensa bem, isso vai ser um tiro no pé dos americanos. Porque vão ficar os americanos sozinhos fazendo esse tipo de coisa. Isso é um problema para eles, né? Então a Irlanda é que está realmente doendo mais porque ela não aderia a isso, significa a União Europeia inteira não aderia a isso. Mas não é só isso. Não é só a Irlanda que está com esse negócio. A China, a Índia e o Leste Europeu também não querem esse imposto tributário global. Veja, esses países todos ganham muito da mesma forma. Com taxas de impostos abaixo do mercado, abaixo da média mundial. De forma que eles atraem muito investimento dessa forma. É a questão toda que eu falei. Quanto mais país aderia a isso daí, mais incentivo cria para outros países não aderirem. E até agora, meu amigo, só aderiu quem já tinha mesmo alíquota acima de 15%. Ou seja, esse acordo está fazendo água muito rápido. Não teve nenhum país que falou, é, é, quer saber? De fato, eu vou aumentar meu imposto corporativo aqui para aderir a esse troço. Não, não teve isso. Porque o que acontece nesse caso é que esses países acima de 15% já estão com um problema. E os países abaixo de 15% querem mais vantagem nisso, né? É lógico, o pior de tudo foi o da Argentina. Ele falou que tem que aumentar essa taxa. 15% é pouco. Faço ideia quanto é que o Nego paga de imposto corporativo na Argentina. Uma tristeza isso. Então, a ideia é essa. Eu acredito que esse negócio vai fazer água. Isso já foi tentado antes, não deu certo. Acredito que não vai funcionar agora. O que a gente está vendo aqui é um esforço muito grande. Vai ter um esforço muito grande, tá? Eles vão tentar, vão fazer barreira, vão criar impostos. Vão criar taxas extras para esses países que não aderirem a isso daí. Mas não adianta. Mesmo que algum país passe para o lado de cá dos 15%, né? Para o lado de cima dos 15%, cada país que passa para lá aumenta a vantagem para os países que estão abaixo. Então, não tem chance disso funcionar de forma global. Essa é a beleza do livre mercado. É por isso que eu digo. O Ancapistão já existe. O Ancapistão é o direito internacional. É o comércio internacional. Esses países todos vivem numa ética libertária. Eles vivem entre si, negociando acordos. Sendo que, nesse caso, se torna impossível criar um imposto global único. A única chance que eles têm de fazer isso seria criar um governo global. Só que isso também é algo inviável, porque você cria uma estrutura ainda maior do que você já tem hoje. Os estados, os estados nacionais que existem, o governo brasileiro, o governo americano, o governo europeu, já mal se sustentam com a administração local. Criar mais um nível acima disso seria algo inviável economicamente. Eles estão querendo. Vão fazer força. Vão tentar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras. www.sancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.